Nesta quarta-feira, 13 de julho, acontecerá o terceiro leilão de bovinos do Instituto Federal Campos Januária. São aguardados para o evento produtores de toda a região. Os animais são de alto valor genético e prometem movimentar o agronegócio. A exemplo das edições anteriores, o terceiro leilão de bovinos do IFNMG Campos Januária promete ser uma boa oportunidade de negócios para os produtores da região. Uns três anos atrás, a gente propôs fazer o leilão, cada ano a gente fazia o leilão, né? E o objetivo é porque aqui a gente trabalha com a genética muito boa e o objetivo é a gente estar transferindo essa genética para os produtores aqui da região. Neste ano, os lotes não trazem animais para descarte, mas apenas exemplares de alto valor genético. O sêmen que gerou este bezerrinho de apenas um dia veio diretamente dos Estados Unidos. Já é o terceiro leilão que a gente está realizando aqui no Instituto. Esse ano, nós estamos oferecendo 37 animais de alto valor genético, né? Quando se trata de vaca leiteira. E dentro desses animais também tem machos, tem boi carreiro. Então vai ser um leilão que tem animal para todo mundo. A expectativa para o terceiro leilão de bovinos é muito boa. Esse ano nós tivemos a preocupação de fazer uma divulgação melhor no leilão do que do ano passado, né? E a gente está vendo que o leilão está sendo mais aceito. Ontem mesmo a gente teve aqui um grande número de produtores visitando os animais. Então a gente está aí na expectativa muito boa para esse leilão. O terceiro leilão de bovinos do IFN-MG acontecerá amanhã no setor de bovinocultura do campus Januária, com início às 18 horas.